Música 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 Ele vai ter que ir olha para a B. Em seguida do mundo! João, o Brasil é direto para cima. Joaquim, o Brasil é direto para cima. Beleza em meu nome! Aga da Luz. Aga dos. Tem como, tem como apagar Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito das mulheres sinceras? Quem tem amigo povo não grita Quem tem amigo rio do Pabarona? Quem tem amiga Zapatão não grita Só quem não tem hora pra chegar em casa Então então aí Deixa, deixa o meu irmão, deixa o meu irmão Pabarona, pabarona, pabarona Pabarona, pabarona 5, 4, 3, 2, 1, pronto A gente brincou, eu mandei embora Eu volto a dizer Quem tá aqui é o mundo de Odine Os DJs que fazem a total diferença E no chão de fogo Bateste e pandeiro Eu volto a dizer Não é Eu volto a dizer Obrigado.